FITNESS O vício que eu estava começando a ter Em cabernet E só porque vejo as palavras E não to leve a obsessão em mim Qualquer vício é ruim Meu estilo é clássico Amor pra poucos Meu humor é ácido Meu estilo é clássico Amor pra poucos Meu humor é ácido Mistura de Rita com Amélie Quando acha que entendeu Nem tô mais aqui Um claro posicionamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim Sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível Já virei a página da minha história Hoje pra você não passo de memória Chorei bastante mas eu sei que tudo passa Relaxa que eu não vou revelar a sua parça Briga pra mim Fica dando volta em seu orgulho pra chegar em um lugar Briga pra mim Se eu vi seu método e sei que ele não vai me contemplar Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Por que eu sou sempre assim Eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Teve ser horrível dormir sem mim Me vai de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Clássico Amor Clássico Amor